O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre ecoterapia. Estou recebendo aqui a profissional de educação física e ecoterapeuta Francine Goulart. Fran, em relação a essas sessões, a família tem uma participação, a família auxilia de alguma forma? Como é que funciona? Sim, é muito importante a participação da família, até porque a criança ou o praticante que vem até a gente, ele se sente mais acolhido, porque é um ambiente diferente para ele. E é fundamental. E graças a Deus a família dos nossos praticantes sempre estão acompanhando. Em relação àquilo que a gente comentou do medo, já aconteceu de de repente vocês terem que levar os pais, mostrar para os pais, fazerem com os pais, para entenderem? Geralmente com praticante autista. Autista severo, não gosta muito de barulho e como lá a gente tem muito cavalos, eles costumam relinchar. Então, às vezes, cria um bloqueio que a gente não consegue nem fazer aproximação. Então, às vezes, a gente demora duas a três sessões para conseguir iniciar, fazer essa aproximação. Então, os pais, geralmente a mãe está sempre comigo, junto com o praticante, a gente vai, tenta aproximar, tenta fazer uma forma lúdica para que aquele praticante aceite e chegue próximo ao cavalo para a gente começar a terapia. No caso da alta, o paciente teve a alta, mas o paciente não quer parar, no caso principalmente criança, né? Acho que acaba se apegando ao animal. Como é que funciona? Aí a gente já começa, se ele já terminou a terapia, a gente tem outros programas que a gente oferece lá no centro também, como a equitação lúdica para a criança e a equitação. Então, aquele praticante já está de alta, ele pode passar para uma etapa acima. Então, ele pode ir para a parte lúdica, que é onde a gente faz o cavalo, brincadeiras e outras atividades. Bem interessante. Em relação à comunidade, assim, de uma certa forma, vocês percebem, enquanto ecoterapeutas, enquanto equipe, que as pessoas sabem, conhecem esse serviço ou não? Porque quando a gente conversou, né, sobre a sua vinda aqui, eu achei bem interessante de informar as pessoas sobre isso. E eu acredito que é um tema que, de repente, você que está em casa, nem conhecia que existia tratamento com cavalos para esses determinados diagnósticos, né? Como que vocês, enquanto profissionais, percebem isso em relação às pessoas? Ainda falta muito a gente divulgar, essas pessoas conhecerem o nosso tratamento, porque é um tratamento maravilhoso e super completo. Assim, o que a gente consegue fazer em cima de um cavalo, talvez a gente não consiga fazer dentro de uma clínica de fisioterapia ou dentro de uma clínica de reabilitação, porque esse movimento tridimensional do cavalo, ele se assemelha a 96% da nossa marcha humana. Então, a gente procura levar conhecimento à comunidade, tá? No Instagram do Ecovidas, eu estou sempre atualizando, conversando, para mostrar que é importante esse tratamento. E em relação, assim, aos profissionais, médicos, fisioterapeutas, conhecem e têm encaminhado ou ainda precisam conhecer mais? Não, ainda precisam conhecer mais. É, porque acho que tudo que é novo, né? Acaba tendo um pouco de resistência também, né? E se eu encaminhar e não der certo, né? São essas questões que às vezes dificultam. Fran, eu queria deixar esses minutos finais, para que tu deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, falando um pouquinho da ecoterapia, o quanto ela significa para ti, o quanto tu já viu de benefício para as pessoas, para quem está em casa, né? Porque quando a gente ama o que a gente faz, a gente coloca amor e coloca coração, né? Então, às vezes, é isso que as pessoas precisam de um certo estímulo. Às vezes, quem tem uma incontinência urinária tem muito mais vergonha de procurar um tratamento, né? Do que realmente, ah, não, vou dar uma chance e fazer, né? Então, colocando amor, colocando toda essa paixão que tu tem por aquilo que tu faz e falando para as pessoas, de repente, elas vão entender um pouquinho melhor. Bom, gostaria de convidar a todos, quem quiser conhecer o Centro Ecovidas, que fica em Laguna, no bairro Barbacena, para estar conhecendo um pouquinho mais sobre esse nosso tratamento, que é maravilhoso. Ecoterapia, assim, eu não tenho nem palavras para descrever, porque é uma paixão realmente, desde quando eu entrei na faculdade, que eu já sabia que eu ia trabalhar com crianças deficientes e cavalo. É um tratamento super completo e quem tiver a oportunidade de ir lá conhecer e nos procurar, saber um pouquinho mais, ver de perto como é que funciona, a terapia, os profissionais que estão lá com a gente, serão todos bem-vindos. Fran, mais uma perguntinha. Em relação ao acesso, assim, financeiro, isso é um valor alto? Tem algum encaminhamento para o plano de saúde? Como é que funciona? Então, Gabi, eu já tentei fazer parceria com a prefeitura lá da cidade onde a gente está. não obtive sucesso. Por enquanto, o nosso centro, ele é particular. É um valor alto para as pessoas que realmente precisam, porque uma criança especial, ela não vai fazer só ecoterapia. Ela tem fisioterapia, ela tem fono, ela tem psicólogo. Então, a gente sabe que a nossa realidade é um pouquinho difícil, assim. Mas, graças a Deus, os pais estão investindo, estão procurando saber e cuidar um pouquinho melhor dos seus filhos, assim. Certo. Fran, eu quero te deixar esses últimos minutos, então, para te divulgar Instagram, site, telefone, para as pessoas que estão nos assistindo conhecer melhor o trabalho de vocês. Então, quem quiser conhecer um pouquinho da Ecovidas, a gente tem o nosso Instagram, que é arroba Ecovidas. O nosso telefone é o 4899-55-7929. É só entrar lá em contato com a gente que a gente vai esclarecer qualquer dúvida. Só para deixar claro, aqui em Tubarão não tem, só tem, no caso, pela APAI. Não, em Tubarão só tem para os alunos da APAI. E quem quiser, a gente atende também em região Armazém, 13 de Maio, a gente tem praticantes lá. Quem quiser conhecer, fica a Laguna 20 minutinhos. É pertinho, agora mesmo duplicado, né, vai embora. Fran, muito obrigada pela tua participação. Tenho certeza que quem está em casa ficou um programa bem rico de informação. Obrigada. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Mais um look da Loja Trânsito Calçados, um oferecimento da Renata Calçados e também da Delicata Acessórios. Muito obrigada mais uma vez. Uma ótima semana para você e até semana que vem. Agradecimentos. Agradecimentos. Legenda Adriana Zanotto